Está aqui conversando com todo mundo que está tendo acesso ao presidente, que está ouvindo relatos a respeito dessa tensa reunião. E bom, Gotino, o resumo é o seguinte, o presidente Jair Bolsonaro tem dito que está nas mãos de Sérgio Moro ficar ou sair do ministério. Em que condições? Bolsonaro estabeleceu, disse a Moro, que condições ele quer na condução do Ministério da Justiça. Se o ministro aceitar as condições estabelecidas pelo presidente, fica. Se o ministro não quiser, pede demissão. O resumo da conversa é, está nas mãos dele, o presidente já deu as diretrizes e não demonstrou nenhuma disposição de voltar atrás, de recuar. Então aqui, Gotino, para a gente encaminhar essa conversa e entender um pouco o que poderia ser o desejo de Bolsonaro. Bolsonaro está incomodado com recados pela imprensa. Bolsonaro entende que a autonomia 100% para nomear ou exonerar o diretor-geral de Polícia Federal é dele. O presidente quer uma demonstração clara de autoridade e, mais ainda, de alinhamento do ministro a temas que sejam do governo e não apenas do Ministério da Justiça. A tal falta de solidariedade que incomoda tanto o presidente. A informação, portanto, é essa. Bolsonaro estabeleceu as condições e, se Moro decidir ficar no governo, está entendido que fica seguindo os parâmetros estabelecidos pelo chefe.